Hoje pela manhã, um acidente de trânsito foi registrado na área central de Pato Branco, entre as ruas Ibiporã e Aimoré. Um Vectra acabou colidindo contra uma Paraty. Felizmente, somente danos nos veículos foram registrados e nenhuma pessoa ficou ferida, não sendo necessário acionar socorro. O local é de grande movimento durante o dia.